Olá pessoal galera beleza? Seja tudo bem a mais um vídeo aqui no canal no vídeo e galera estamos aqui no WTDS Ford Truck Driving Simulator Beleza? E galera hoje estamos aqui no Ategão, na pressão do Ategão, se liga aí no cavalinho, seita a 2.000 E estamos aqui com essa carga aqui de móveis tá galera, vamos levando aqui pra bom jardim, fechou? Mano tá muito arqueada velho, vocês não tem noção do tanto que isso aqui tá arqueado, se liga nisso aqui mano E mano, se liga no tamanho da carga pro tamanho do Ategão mano, você tá duvido Então vamos que vamos botar pressão e desflap, 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 desflap e não se inscreva no canal Não tem quebra de asas aqui, brusca, e é isso mano, você tá doido, vambora Ah, quanto por hora já, tá uma beleza, tá de boa Você tá doido mano, vê que massa velho Você tá doido mano, vou abrir doido aqui hein Epa, passa pra cá, senão eu vou acabar capotando esse caminhão Você tá doido de mim ó Mano, deixa muito lag mesmo mano, beleza? Aqui mano, o caminhão tá caindo, mano, isso aqui deve tá leve hein Vamos dar quebra de asas porque aqui não é reta mano, se fosse uma reta ia dar uma quebra de asas aqui Vai freando mano, senão nós vai acabar batendo aqui Nesses... Trenho aqui Falamos que vamos Tá tentando aqui, mano, tá na décima quarta marcha mano DINAMIC GAMES Vamos ver mano, nós pegamos uma reta aí, ainda bem, abasteci mano, senão Ainda dá certo né mano O caminhão ia faltar gasol no meio da estrada, ia faltar o gás Vão embora Ó, ó, ó no retro galera, presta atenção no retrovisor ó Ó, ó a carga Nessas coisas que eu tô fazendo aqui ó Eita porra, virei demais, virei demais e pega mano Nossa, dei sorte hein O caminhão ele dormiu um pouquinho e... já voltou O busão, sai daí menino O perigo tá online rapaz, sai daí Olha isso aqui velho Isso aqui já é a thumb do vídeo, tá ficando dele Cê tá doido Hoje nós não estamos no G27 aqui no WDDS hein mano Mas... bora que bora, não dá nada E é isso, vamos subir essa serra aqui mano Que subir essa serra aqui eu vou tentar dar quebra de asa com a Tego mano Passei... carai mano, o Dodge Ram ali Cê tá doido é? O bagulho tá só milhão mano Os carros só passam milhão Pena que eu tô sem memes não E agora tá lá também Tchau Por favor... Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto